Alô, alô, meus amigos, naquela proposta que a gente sempre fala de mostrar lugares legais, né? Olha que lugar bonito aqui, Lírio Tronco, é isso, aqui no Lírio Tronco a gente está, lugar muito bonito, inclusive com cabanas e tudo mais, lugar sensacional. Oi, 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 é lá isso. Mas eu aguento, bicho, eu aguento isso, meu irmão, é outro que tem aqui, juntamente com ele, Triniti, 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 o que que é isso, triniti, na tua cabeça, triniti? As pessoas estão me mandando, o senhor mandou as pessoas me mandarem brinde, estão me mandando chapéus e uma mulher me mandou uma peruca e dizia, eu duvido que você usa, está aqui, pode mandar que eu uso chapéus, colares, pode mandar, mandou a peruca que eu estou usando, muito ligado aí, a pessoa que mandou a peruca, é black power, eu sou o urso do cabelo duro, black power, black power, você era do tempo aí do black power, dança aí, eu dancei black power, e lembra que era do passinho que ela fazia aqui, e daí caía, e arrodeava, mas olha aí, bicho, olha aí, olha aí, estamos no Lírio Tronco, olha que ideia, aqui em Xancherê, lugar muito bonito, Xancherê, no oeste de Santa Catarina, mostrando para vocês lugares maravilhosos no verão, o meu caso aqui, é um balneário aqui, é um balneário, balneário, e o pessoal que falava sempre, ah Paulo, você mostrou alguns lugares com os preços mais, assim vamos dizer, mais caros, né? Lírio Tronco aqui tem um preço mais agradável, né? Tem casas para alugar, mas as casas estão todas alugadas, né? Tem lugar para fazer churrasco, olha ali embaixo, banheiro, tem lugar para você vir e acampar, muita árvore, muito verde, né? E só pegando o teu raciocínio a respeito, que algumas pessoas falaram até de balneários, que tem passaporte um pouco caro, é que cada balneário é uma situação, né? Eu vi a situação de Fasional dos Guedes, Paulo, é R$ 70,00 um passaporte, mas veja bem, você tem mais de 27 atividades lá, né Paulo? Então se você dividir isso, R$ 70,00 é barato, para tudo que tem os balneários, né? É, tem vários lugares e vários preços, né? Olha que é essa planta aqui. O que é essa planta? Chamado de alfavaca, para algumas pessoas, né? Alfavaca? É, sim, alfavaca. Ó, nosso amigo medicinal, aí ó. Semana que vem vai ser um programa falando sobre plantas medicinais. Olha que lindo aqui, não lhe o trono. Tem vários nomes, né? Que dez aqui, ó. Muito bonito. Um lugar bonito para você vir com a família também, olha. Claro que nesse momento aí não tem ninguém aqui, mas o pessoal pode vir, pode se degustar. Temos piscinas. O que é isso, Trinit? Mas é um craque, é o chapéu, é o coalhada, é o coalhada, agora sim, é o coalhada, agora me lembrei. Tá, tá, chega Trinit, chega, chega Trinit, vai mostrar o teu futebol. Snook, snooka. Hã? Tem futebol aqui? Tem snooka, olha lá. Olha a coisa legal que tem aquilo lá, sabe o que é aquilo lá que nós vamos lá? Não. Aquilo lá tem aqueles banquedos que você joga. Ah, o pet, como é que é? Pet ball. Pet ball. Pet ball. É aqui uma das proprietárias, não? Não, oi, tudo bem meninas? Como é que vocês estão? Legal, dez. Vamos dar uma olhada aqui as piscinas, Trinit. Vamos lá, Trinit, olha ali, ó. Ah, tem um pessoal ali que joga aquele negócio de tiro, né? Olha ali que dez. Bom, gente, estamos aqui no lírio-tronco, né? Muito bonito, olha que dez aqui, ó. Tem o tobogã, né? Deve estar um problema ali no tobogã, tem duas piscinas, três ali, ó. Vocês estão reformando, arrumando, né? Arrumando, ah, tá certo. Dez reais, Paulo, olha só que barato. Barato, é, por isso que a gente falou, né? É. Isso aí, para entrar aqui, esse preço, olha ali, ó. Olha ali, Trinit, olha ali, ó. É que é o que? Não, é Curucaca. Olha ali, é nosso especialista. Urucaca. 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 Urucaca, ele tinha falado outra coisa, mas deixa quieta. Saracura, quero o que? É, Saracura. Olha ali, os passarinhos. João de Barro. Olha só. João de Barro é aqui. Legal aquilo, aquilo aqui, eu gosto muito daquele jogo, ó. É? É, olha aí, olha aí, olha aí. Aquelas arminhas, é. Olha aí, que legal para trazer as crianças, Paulo. Muito bonito. Isso aqui para descarregar energia, né? Pega três, quatro, quatro, quatro. Muito legal. Bacana. Aqui no lido o tronco, olha. Xancherê, né? Xancherê. Vamos prestigiar os nossos baldeários, né? Isso mesmo, olha aqui dentro. Vamos fazer uma limpeza geral, né? Isso, bonito. Você vai clarificar também os protocolos, né? Isso, claro, claro, claro. E aí, Trinit, olha. Vamos nadar já, Paulo, Anel? Não, não vamos nadar. Não, 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 não. Bolinha, você não quer? Bolinha, você não quer? Bolinha, você com essa peruca, você tá? Olha aqui, Baterino. Mais uma piscina lá. Tem mais uma outra piscina lá. Aqui no lido o tronco, ninguém quer nadar. Nós estamos mostrando aí para as pessoas. Acho que é isso aí, né, meu amigo Trinit? Bacana, dez reais, né? Pertinho de Xancherê, perto da Femi, né? E seguindo todos os protocolos, limpeza bacana da água. Eles usam muito bacana mesmo aqui, né? Tem lugar bonito para vir acampar, para fazer piquenique, para fazer um churrasquinho, né? Tem as cabanas, mas como eles disseram, já está alugada em algumas delas, acho que é super importante. Trinit? Bacana, e você da nossa região, que está vendo o canal Paulo Molete News, ligue para nós, mande e-mails, vai ser uma satisfação ir na sua comunidade e também mostrar os grandes lugares que tem de lazer aqui em Xancherê, região.